Música Catarina, muito bem-vinda ao CC. Muito obrigado. Nunca tínhamos falado, nós os dois. Nós os dois não. Como é que é? Nós as duas falamos imenso. Olha, como é que estás em primeiro lugar? Estou bem, muito obrigado. E vocês? Como é que estás, Luís? Estou muito bem. Estou muito feliz por esta imitação do Filipe Lá Férias. Correu muito bem. Correu muito bem. Espetacular. Estou sendo empoderado com isto. Sim, sendo empoderado. Catarina, a primeira pergunta que eu tenho para ti é... Este livro é um livro muito interessante. Chama-se Vida a Dois, porque é para manter uma relação saudável e feliz. Tu sentiste que precisavas de escrever um bocadinho também sobre o teu casamento. Precisaste aqui um bocadinho do teu casamento aqui, eu não? Bem, Luís, começas a matar, não é? Vamos lá ver uma coisa. Não, aqui não está a Catarina Lucas, está a psicóloga Catarina Lucas. Portanto, não é sobre o meu casamento. Não quer dizer que não haja aí alguma coisa que também possa espelhar um bocadinho daquilo que eu sou e daquilo que é a minha relação, como é óbvio, não é? Pronto. Mas este livro tem muito daquilo que eu ouço no dia a dia. Portanto, tem muitos relatos, por exemplo, de consultas que eu dou, de casais que eu atendo, portanto, de histórias que eu vou ouvindo. E então, há muitas dessas histórias que estão retratadas neste livro e que poderia ser a história de qualquer um de nós. E tu, Catarina, tu já tens tanto... Aliás, eu estava a dizer agora ao Luís como é que tu ainda tens tempo para lançar mais um livro, não é? Eu costumo dizer, Inês, que quem não tem tempo ou quem tem pouco tempo arranja sempre mais um bocadinho para fazer mais qualquer coisa, não é? Daquelas coisas que quando queres que alguém faça qualquer coisa pede àquelas pessoas muito ocupadas. Essas pessoas vão sempre arranjar um bocadinho para encaixar mais qualquer coisa. Mas como é que tu... Como é que... Porquê que, aliás, decidiste que tinhas de lançar este livro? Porque ainda te faltava dizer mais alguma coisa, porque tu falas muito também de relacionamento. Sim, exatamente. A dois, neste caso. O que é que tu pensaste? Não, eu... Falta-me isto. Sim. Olha, pegando aqui neste livro, portanto, isto foi uma proposta da própria editora, não é? Que veio até comigo, que me desafiou a escrever sobre sexualidade, portanto, a ter a ideia inicial e eu disse, bom, mas para falarmos de sexualidade, nós vamos ter que falar de casal, nós vamos ter que falar de amor, nós vamos ter que falar de relações, portanto, e saiu este livro. E a ideia deste livro é ser, de facto, um livro que todos possam ler. Eu já tenho outros livros, mas eram livros mais técnicos, mais direcionados a psicólogos, portanto, mais para trabalho, digamos assim. Mais teóricos, não é? Mais teóricos também, exatamente. Portanto, este é um livro para toda a gente, efetivamente, com dicas, com estratégias, com histórias. Mesmo quem não está numa relação, por exemplo. Mesmo quem... Ah, exatamente. Porque há bocado, acho que era o Luís, estavas aqui a dizer que isto é para manter uma relação, mas estás a ver ali a primeira parte, não é? Diz como criar. Exatamente. Só depois é que é manter, não é? Ou seja, mesmo para quem não está. Mesmo quem não tem, exatamente. Exatamente. Mesmo para quem não está numa relação, este é um ótimo livro, que é para sabermos como criar e depois manter uma relação feliz. Eu tenho aqui uma pergunta para ti. Tu falas também muito do ciúme, que é algo que pode destruir... Certo. Uma relação. E muita gente, muitas vezes nós ouvimos muitas pessoas a dizer que, ah não, eu não sou nada ciúme, e tudo mais. Ou seja, que é uma mentira, porque todos nós somos ciúmentes. Pois vai-se a ver, e são. É algo natural ao ser humano. Diz-me, como é que nós conseguimos tornar esse ciúme uma coisa saudável? Sim. É importante, nós pensamos que o ciúme existe há muitos anos, a própria psicologia evolutiva descreve o ciúme como uma forma de proteger a relação, de manter a relação, no homem como uma forma de garantir que aqueles filhos são seus, numa altura em que ainda não havia testes de ADN. Portanto, o ciúme cumpria essa função. Garantir que a mulher não se envolvia com outros homens e que aquele filho era meu. Para as mulheres era uma forma de garantir que aquele homem continuava comigo e que eu não perderia a minha forma de subsistência. Portanto, o ciúme, de facto, é uma coisa muito antiga e tem aqui várias funções. Hoje em dia ele é visto por muitas pessoas como uma forma de demonstração de interesse. Ou seja, se eu não demonstrar algum tipo de ciúme é porque eu não tenho muito interesse no outro. Portanto, a maioria das pessoas também o entende desta forma. Obviamente que o ciúme é uma coisa muito perigosa, não é? Ao mesmo tempo, e alguns autores também dizem isto, não é? Ao mesmo tempo que ele pode proteger a relação se o entendermos desta forma. Existe? Existe ciúme saudável? É a minha questão. Existe. Existe. Existe ciúme que é bem, não é? Portanto, mas ele é muito perigoso, não é? É como se existisse uma linha que separa aquilo que é o ciúme normal, chamemos-lhe assim, e aquilo que é o ciúme patológico. E quando ele se torna patológico, doentio, não é? Ele, de facto, é muito perigoso, não é? É um preditor de violência, até mesmo de assassínio, não é? Sim, sim, até mesmo de homicídios, portanto, nós, quando ouvimos falar, às vezes, em casos de violência doméstica, por exemplo, estão muitas vezes associados ao ciúme. Olha, só pegando aqui um bocadinho nesta parte do ciúme, há um livro do Daniel Sampaio, que você sabe? Há um livro do Daniel Sampaio, que ele escreve sobre uma história de um casal em que um deles trai o outro. Sim. E ele fala de ser uma ideia de puro egoísmo, de contar essa traição ao parceiro. Pois, à pessoa, exato. Eu queria-te perguntar se tu concordas com esta permissão, se não concordas, se isto é saudável para uma relação ou não, esconder essa tal traição, porque ele fala de um egoísmo puro da outra pessoa e não conseguir aguentar a dor e então ter de expor a dor à outra pessoa. Sim, sim. E muitas vezes este contar acontece exatamente por causa disso, é muito comum, não é? Este não conseguirmos gerir a culpa, a consciência, exatamente, portanto, e termos necessidade de contar ao outro, muitas vezes também para acabar com o que quer que seja que está a acontecer do outro lado, não é? Muitas vezes se não contarmos também não conseguimos terminar com a relação extraconjugal que está a acontecer. É como se fosse aquela medida drástica, não é? A partir do momento em que eu conto, não tenho mais como fugir a isto, vamos colocar tudo em pratos limpos e vamos tentar recomeçar a partir daí. Ou seja, não há uma regra para isto, não é? Se devemos ou não devemos contar, depende de cada um, portanto, também não sou eu que vou trazer a resposta a essa pergunta do milhão, não é? Mas realmente para algumas pessoas é fundamental, para alguns casais é essencial, até mesmo para tornarem tudo mais transparente e conseguirem a partir daí também resolver questões que tinham para trás, crises naquele casal, não é? Muitas vezes pode ser o motor para desbloquear, exatamente, para reconstruir aquela relação, para tornar mais saudável, para se resolverem problemas que nunca se tinha falado, não é? Portanto, enfim, cada casal é um casal, cada pessoa é uma pessoa, percebo essa ideia, porque efetivamente resulta muitas vezes desta incapacidade que nós temos depois para gerir, esta mentira, não é? E aquilo depois vai nos desgastando e vai nos moendo, não é? Como é óbvio. E é uma bola de mentira, não foi? Exatamente, exatamente, e às tantas isto torna-se de facto insustentável e a forma que as pessoas encontram é de facto contar e terminar isto, deixarmos viver também uma vida dupla, se é mais pelo outro, se é mais por nós, compreendo, e faz sentido quando ele diz, sim, é mais por nós, portanto, é mais por nós que o fazemos, exatamente, para não termos que viver com esta culpa, com esta dor, com este peso constante, não é? E então, alcançamos com as consequências, não é? Mas contamos, mas quem diz as traições diz uma data de coisas erradas que nós fazemos, não é? Muitas vezes as pessoas assumem, exatamente, lidam com as consequências disso, mas dormem mais tranquilos. Certo. Claro. E aliás, convido desde já lá para casa a seguir, ainda porque tu ainda esta semana lançaste um vídeo que falava sobre traição e se é possível ou não reconstruir uma relação. Depois de uma traição, exatamente. Depois de uma traição, exatamente. Tens imensos temas como este nas suas redes sociais. Tenho imensos temas, isto de facto é muito comum, não é? Aliás, o próprio livro tem um capítulo só dedicado a isto, não é? Aos temas da infidelidade, porque é que traímos, se conseguimos ou não conseguimos recuperar, não é? Também pode ser interessante perceber porque é que traímos. Eu acho que é fundamental e para se recuperar de uma traição é muito importante perceber quais são os mecanismos. Ainda esta semana eu atendi a um casal em que ele me dizia qualquer coisa como quando há uma traição vamos sempre à procura do que não temos em casa. Eu digo-lhe não, não é verdade. Não é verdade. As traições não acontecem exatamente por causa disso. É um bocadinho uma tentativa de justificar que há. Exatamente, mas muitas vezes as pessoas vão à procura de sentimentos que nós já não conseguimos sentir na relação em que temos, sobretudo quando ela é muito longa, não é? Que são sentimentos como a novidade, por exemplo, o risco, o adrenalina, as borboletas na barriga, não é? E é impossível em relações de 10, 20, 30 anos estes sentimentos ainda estarem presentes. Portanto, muitas vezes quando as pessoas traem vão atrás de se sentirem elas próprias de outra forma, não tanto do que é que não temos em casa. A sexualidade também é um dos temas que falas bastante neste livro. Essa também pode ser uma das maiores causas de separação de um casal. A minha pergunta é como é que esta sexualidade pode matar ou pode salvar uma relação? Percebes o que eu estou a dizer? É mais... É estranho porque também pode salvar, mas também pode matar, não é? É verdade, ou seja, a sexualidade é uma parte fundamental de uma relação, não é? Agora, obviamente a sexualidade, o desejo sexual, o sexo e o amor são coisas efetivamente diferentes, não é? Nós muitas vezes... E um pode não acompanhar o outro. E um pode não acompanhar o outro e um pode existir sem existir o outro, não é? Normalmente quando estamos numa relação de continuidade, não é? Com a mesma pessoa, tendencialmente nós tentamos aglutinar as duas coisas, o que se torna num grande desafio e que eu também tento abordar neste livro, não é? Porque é como eu costumo dizer a determinada altura, é como se os ingredientes do amor e do desejo, não é? Que estão associados à sexualidade, fossem antagónicos, não é? Nós estávamos a dizer isto há bocadinho, não é? O amor quer rotina, quer estabilidade, quer companheirismo, quer previsibilidade, não é? Mas depois os ingredientes do desejo, não é? Do desejo sexual, da sexualidade, a novidade, o risco, a adrenalina, o perigo, não é? Portanto, são mesmo o oposto. Portanto, os ingredientes de um são o oposto dos ingredientes do outro, não é? Eu até costumo dizer que os ingredientes do amor são antiafrodisíacos, não é? O amor é cuidador, por exemplo, não é? Quando a pessoa está na sua pior fase, o amor cuida quando a outra pessoa está nesta fase, não é? O desejo não, aliás, o desejo afasta-se disso, não é? Portanto, então, o grande desafio é como é que nós conseguimos conciliar estas duas coisas na mesma pessoa e na mesma relação, e de preferência durante muito tempo, não é? E este é o grande desafio que nós enfrentamos também nas relações, e claro está, nos vão colocando aqui problemas que levam muitas vezes também à traição, não é? E é importante nós entendermos isto, daí o que estávamos a dizer há bocadinho, é importante nós entendermos isto, como é que estas coisas acontecem, como é que as traições acontecem, exatamente para conseguirmos de alguma forma contornar isto, aprender a lidar com isto e tornar as nossas relações mais saudáveis. Só que as nossas relações, para serem mais saudáveis, têm que estar assentes na realidade, não é? Portanto, as relações são muito fantasiosas, nós fantasiamos muito as relações, não é? Nós idealizamos, idealizamos muito a outra pessoa, e é um momento em que nós temos que trazer as relações para o campo da realidade, olhar para elas de frente, não é? Como elas são, exatamente para nós conseguirmos conviver com isso, sem gerar frustração, e sem estarmos constantemente depois a terminar as relações e à procura da pessoa perfeita. E aceitar que começa também em nós, não é? Seguramente, seguramente. Não exigir ao outro aquilo de nós próprios. Pois é. Não é, Luís? Seguramente. Catarina, muito obrigado pela sua vez. Obrigada, eu. Malta, já sabe que este livro está à venda nos locais habituais. É, exatamente. Provavelmente também o podem enviar através da internet. Sim, sim, nas livrarias online, portanto, não sei se vale a pena nomear, mas qualquer livraria online, ele está disponível. Vida a dois de Catarina Lucas, sigam também a Catarina Lucas, porque no seu Instagram tem lá também, fala sobre alguns temas que estão aqui no livro. Portanto, sigam a Catarina Lucas e se quiserem consulta, já sabem, e depois comprem este belíssimo livro. Catarina, muito obrigado pela sua vez. Obrigada, obrigada. E muitos parabéns. Tenham relações muito saudáveis e muito felizes. Muito obrigado. E vamos ter que falar comigo. Obrigada.